Neste vídeo, vamos ver alguns exemplos de simplificação de expressões trigonométricas. Vamos dizer que temos 1 menos seno ao quadrado de θ. E tudo isto está a multiplicar por cosseno ao quadrado de θ. Como é que podemos simplificar isto? Uma coisa que sabemos é a fórmula fundamental da trigonometria. Esta é uma das fórmulas mais importantes da trigonometria e sai diretamente do círculo trigonométrico. Esta fórmula diz que o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1. Depois, se subtrairmos o seno ao quadrado de θ em ambos os lados, vamos ficar com o cosseno ao quadrado de θ igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ. Agora, aqui temos duas opções. Podemos substituir este 1 menos seno ao quadrado de θ pelo cosseno ao quadrado de θ ou podemos substituir este cosseno ao quadrado de θ pelo 1 menos seno ao quadrado de θ. Eu prefiro a primeira opção porque esta é uma expressão mais complicada. Se pudermos substituí-la, se a pudermos substituir pelo cosseno ao quadrado de θ, penso que estaremos a simplificar. Vamos ver. Isto vai ser cosseno ao quadrado de θ vezes cosseno ao quadrado de θ. E assim, isto vai ser igual a cosseno de θ vezes cosseno de θ vezes cosseno de θ vezes cosseno de θ. Ou seja, vai ser cosseno de θ elevado a 4. Vamos ver outro exemplo. Vamos imaginar que temos o seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, tudo isto sobre 1 menos o seno ao quadrado de θ. A que é que isto vai ser igual? Já vimos que 1 menos o seno ao quadrado de θ é a mesma coisa do que o cosseno ao quadrado de θ. Então, isto vai ser seno ao quadrado de θ sobre isto aqui, que é o mesmo do que o cosseno ao quadrado de θ. Acabamos de ver isso. Sobre o cosseno ao quadrado de θ, que vai ser igual... Podemos ver isto como seno de θ sobre cosseno de θ, em que tudo isto está ao quadrado. E o que é seno de θ sobre cosseno de θ? É a tangente de θ. Portanto, isto é igual à tangente ao quadrado de θ. Vamos ver um último exemplo. Vamos dizer que temos o cosseno ao quadrado de θ, mais 1, mais seno ao quadrado de θ. O que é que isto vai ser? Bem, à primeira vista, poderão sentir-se tentados, especialmente pela forma como usei as cores, em pensar, hum, será que há alguma fórmula para 1 mais o seno ao quadrado de θ? Mas, neste caso, é apenas uma questão de trocar a ordem dos termos para vermos o que fazer. Pela fórmula fundamental da trigonometria, sabemos o que é o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ. O cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ, para qualquer θ, vai ser igual a 1. Portanto, isto vai ser igual a 1 mais este 1 que já tínhamos aqui, mais 1, o que é igual a 2.